Música Ai meu beijinho Tudo bem amor? Vamos hoje mostrar algumas coisinhas É um vídeo muito rápido, tá? São coisinhas que a linda Da Neia distribuidora Beijo Neia, ela me enviou Coisinhas da velha rainha, olha só Veio aqui na sacolinha, muito fofa A Neia é distribuidora Mas ela atende somente A região de Guarulhos E São Miguel Paulista, então você que é dessa região Que quer revender ou que quer comprar Coisinhas da velha rainha É só entrar em contato com a Neia, tá? O Instagram dela também é muito completo Gente, o Instagram dela é invejável De tantos detalhes que ela coloca Nas coisinhas da velha, então vale muito a pena Vocês também sigam ela no Instagram Os links da Neia tá tudo aqui embaixo pra vocês Ir lá, tá? Conhecendo o Instagram dela Quem quiser uma distribuidora tem ela, tá? Mas é somente pra pessoas de Guarulhos E São Miguel Paulista Então vamos ver o que a Neia deixou Aqui pra mim, olha só Ela mandou a revista nova Ó Vamos abrir Ela mandou o catálogo novo Ó Lembra que foi pra vocês que eu vou fazer um vídeo E vou sim Já tô preparando pra gravar Mostrando os lançamentos dessa nova campanha aqui Que vai valer Julio, agosto, setembro Gabelha Rainha Ela mandou uma máscara de algas marinhas Que eu já tenho Então, esse vai pra sorteio Nós vamos fazer esse sorteio Amiga, anota aí Nós vamos fazer esse sorteio Tá? Eu vou ter que fazer um blog ou um site Pra gente poder fazer os sorteios Mas a gente vai realizar esse sorteio Então, já que ela me mandou outro Ó E eu tenho um desse Eu vou tá colocando ele na caixinha Pra sortear Tá bom? Então Fica espertinha aí E muito obrigada, Neia Muito obrigada, real Tá? Claro que assim, gente Eu vou sortear Aquele lá que eu comprei Tá? Esse que a Neia me deu Eu vou usar Mas o que eu comprei Que eu nem abri Tá lacrado ainda Eu vou sortear pra vocês Ela me mandou também O outro sabonete Arraes Eu ainda não usei, Neia Mas eu vou usar Vou fazer aqui uma rotina Só com coisinhas da abelha rainha E vou testar Me falaram lá no Instagram Que mudou a fórmula, gente Não tô sabendo que mudou a fórmula, não Mas Eu amava o antigo Aquele na embalagem antiga Eu era apaixonada nele Apaixonada nele Claro que mudaram a fórmula Não sei Eu lembro muito bem do antigo Como era A reação que dava na minha pele A limpeza que ele dava O cheiro Eu lembro de tudo Então, quando eu for testar Neia Eu vou fazer um vídeo de rotina E aí Eu falo pra vocês Se eu acho que mudou Alguma coisa ou não Mas eu amava aquele outro Eu espero em Deus Que não tenha mudado tanto Pelo menos E ela me mandou também Aquele batom verde Eu acho que é o batom verde Não é? Batom magic Ah! Vou fazer vídeo Neia, sua louca Batom magic Vou fazer vídeo Gravar sobre esse batomzinho aqui Que é aquele da nossa época Que você colocava ele na boca Ele era verde E você botava na boca Ficava rosa Então temos agora também Na abelha rainha Muito legal Eu adorei E foi esses produtinhos Que a Neia Me mandou Neia Muito obrigada Viu amor Eu adorei Olha só Eu amei Tô apaixonada Lembrando que O outro meu Desse Tá até aqui Ó Ó Olha aqui O meu Também tá lacrado Tá vendo Então esse daqui Que eu comprei Eu vou sortear pra vocês Tá Vai ficar na caixinha do sorteio Só que lógico Vai ficar pra caixinha Do segundo lugar Gente Não sei Porque o primeiro lugar Ele tem muitas coisas Né Então vamos pensar No segundo ganhador Amiga A parte de ser egoísta Então esse daqui Vai pra caixinha Do segundo lugar Também E esse eu vou testar com vocês Fazendo aí um vídeo De rotina Skincare Inclusive Eu falei pra vocês Que eu amo O sabonete líquido Né Aquele sabonete Esfoliante De algas marinhas E eu vou estar fazendo Sim Um vídeo usando os dois Com uma rotina aí Só com produtinhos Da abelha rainha Então já se inscreve No canal Você que gosta da abelha Você que gosta de skincare Você que quer saber Sobre essa linha De algas marinhas Já se inscreve E fica por aqui Que teremos vídeos Em breve Tá E esse foi o vídeo Amiga Bem rapidinho Só pra mostrar pra vocês Mesmo Esse recebido Fofo Da Néia Tá Lembrando mais uma vez Que ela trabalha Atende a região De Guarulhos E São Miguel Paulista São Paulo Você queira da região Não tem um comprador Se ele não tem uma distribuidora Tem a Néia Amiga Tem a Néia Os contatos dela Tá tudo aqui embaixo Pra vocês entrar E conversar com ela Obrigada Néia Fofa E obrigada a todas Se assistiram esse vídeo Não esquece De deixar o nosso like do amor Like do amor Like do amor Muitos likes Escreve aqui no canal Tá bom pra gente se encontrar Mas esse Pra no Instagram também Preciso de conversar E é isso Um beijo No coração lindo Cheiroso Maravilhoso Que eu quero socar Esse coração E a gente se encontra No próximo vídeo Amiga Seremos aqui Firmes e fortes Beijo Até lá Tchau 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 Tchau